Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma folga aqui, principalmente para quem está respondendo as perguntas e a gente também dá uma folgadinha no domingo e na segunda-feira. Lembrando que hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui conosco respondendo os questionamentos de vocês. Lembrando também que os questionamentos, as perguntas, podem ser enviadas para os seguintes e endereços. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está na tela e serve também para qualquer pergunta. Não há pergunta aqui no programa que não tenha resposta negativa ou positiva, isso aí depende das coisas de vocês. Então, as respostas aqui sempre serão dadas no programa, está bem? Podem perguntar sobre qualquer tema de toda semana aqui no Consumidor em Pauta, mas hoje nós vamos tratar somente de direito do trabalho, está bem? Falando em direito do trabalho, eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa hoje o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Um abraço para o pessoal de casa. Sempre um grande prazer, uma satisfação estar aqui de novo. Pois é, doutor. Sabe que é sempre um grande prazer mesmo a gente estar aqui na TVN e se convive. Já dura quanto tempo já a sua participação aqui no programa? Olha, em torno de seis a sete anos mais ou menos. O tempo voa, não é? É uma boa, não é? O tempo voa, é uma oportunidade para nós podermos prestar um serviço de utilidade pública, esclarecendo não só os trabalhadores, bem como os empresários. Então, é uma oportunidade que nós oferecemos e para nós mesmos, agradecemos muito a oportunidade. Bom, eu tenho várias perguntas aqui e eu já vou colocar até os meus óculos para poder perguntar para o doutor Paulo Dias. A primeira pergunta é da dona Márcia, da cidade de Guaíba. Gostaria de saber qual é o prazo que a empresa tem para fazer o pagamento de salário ao empregado. Tem algum prazo, doutor? Tem. Dona Márcia, o pagamento do salário, ele deve ser feito até o quinto dia útil do mês vencido. Iniciando-se esse prazo no sábado, se for o caso, e se exclui domingo. Ah, mas sábado é dia útil para pagamento de salário? Com toda certeza. Então, essa é uma dúvida muito recorrente. Então, até o quinto dia útil do mês vencido. O que acontece se não pagar esse prazo, se ultrapassar muito esse prazo? Converse com a empresa, verifique a situação. Se ultrapassar o mês de pagamento, corre juros e correção. Mas converse com a empresa. Nesse pagamento, existem trabalhadores que recebem por hora, por semana, por quinzena. Ele deve ser feito mensalmente, pelo menos. E algumas empresas, elas dão um adiantamento quinzenal. E é importante essa regularidade, até o quinto dia útil, justamente para que o trabalhador possa se organizar em relação às suas contas. Por isso que é importante que não haja o atraso de salário. Porque, senão, as suas contas, elas vêm com juros, correção, com multa. E esse atraso reiterado no pagamento de salários, ele pode gerar, inclusive, dependendo da circunstância, e dependendo da quantidade de dias atrasados, até uma ação de rescisão indireta. E esse pagamento, muitas vezes, existem alguns trabalhadores que têm o salário fixo e tem também o variável, seja através de premiações ou comissões. E essa parte variável do salário, ela pode, sim, ser paga depois, em outro momento. Por quê? Porque, muitas vezes, as comissões, as vendas realizadas pela empresa, essas comissões, elas são recebidas num parcelamento. Então, se o dinheiro for entrando de forma parcelada, sim, esse valor do variável, ele pode ser pago em outro momento. Existem situações também de gratificações, certas premiações que podem ser trimestrais, semestrais, e esses pagamentos, eles dependem do fechamento contábil da empresa. Então, a parte variável pode sofrer uma alteração e ser paga depois. O fixo tem que ser pago até o quinto dia útil. Lembrando que o doutor Paulo é presidente da ABA, que é a Associação dos Brasileiros de... Como é que é a ABA? Associação Brasileira de Advogados. Associação Brasileira de Advogados. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a ABA. Eu tenho aqui a pergunta da Marlene, que mora aqui na Vila Nova. Reclamei com o meu chefe sobre alguns de nossos equipamentos serem inadequados e perigosos. Ele não aceitou a reclamação e me ameaçou com demissão. Ele pode fazer isso? Pergunta a dona Marlene. Dona Marlene, com toda certeza, a empresa não pode fazer isso. A empresa está equivocada. A empresa tem o dever de zelar pela saúde do trabalhador, por condições de segurança, que nós chamamos de meio ambiente do trabalho. Então, eu não sei quais os equipamentos, as máquinas que a senhora está se referindo. Mas se elas oferecerem risco e perigo para o trabalhador, a senhora deve conversar com o seu chefe, expor a situação e se a empresa se negar a resolver o problema, por favor, não corra risco. A senhora pode se negar a trabalhar até que a situação seja resolvida. Ah, mas isso é possível? Com toda certeza. O amparo é da Constituição Federal, artigo 7º. Quando o trabalhador está em iminente risco à sua saúde e à vida, ele pode se negar a trabalhar sem prejuízo do salário. Tá, mas o que fazer diante de uma situação, porque é um conflito. É verdade. Chega para o chefe, olha, se você não arrumar, eu me nego a trabalhar. É uma situação de conflito. Então, primeiro, converse com o seu chefe, formalize, fale para os seus colegas de trabalho, porque se tudo der errado, esses colegas ainda podem, futuramente, em outra oportunidade, servir de testemunha em um evento ou ação trabalhista. Procure formalizar e procure fazer as diligências de forma tranquila. Se a empresa se negar, a senhora pode não trabalhar, opte por não trabalhar até que seja resolvido, deixe isso claro para a empresa e, se a situação não for resolvida, não corra risco. Procure um advogado trabalhista e ingresse com uma ação de rescisão indireta, que é uma das ações, quando há manifesto perigo e mal iminente ao trabalhador, entre com uma ação de rescisão indireta, que a justiça vai declarar que houve falta grave por parte da empresa, porque não cuidar da saúde do trabalhador e expô-lo a risco é uma falta grave, e declarando que há falta grave, efeito, uma rescisão do contrato, como se fosse uma dispensa sem justa causa. A pergunta é do Renato, e ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Estou cumprindo o aviso prévio e optei por trabalhar 23 dias, porém faço horas extras, todos os dias. Isso implicaria nos dias que eu cumprir de aviso ou tenho que receber as horas extras também? E daí, doutor Paulo? Senhor Renato, o senhor tem que receber as horas extras. Existem duas modalidades do cumprimento do aviso prévio, porque o trabalhador precisa arrumar um novo emprego. O senhor pode optar ou trabalhar duas horas a menos por dia, e nessas duas horas a menos o senhor pode tentar procurar um novo emprego, ou o senhor pode trabalhar normalmente durante 23 dias, e uma semana antes o senhor sai, sem prejuízo ao seu salário, e o senhor sai para poder arrumar um novo emprego. Ora, se a sua situação, o senhor resolveu optar, que é o seu caso, sai uma semana antes do cumprimento do aviso prévio, as horas extras feitas nesse período, elas devem ser pagas, com toda certeza. Se a sua opção fosse sair duas horas a menos por dia, e a empresa exija que o senhor faça horas extras, o aviso prévio é ilegal. Ou seja, ele é desconsiderado e a empresa vai ter que pagá-lo novamente. Ou seja, imagina, se o senhor tem que sair duas horas antes para arrumar um emprego, e a empresa lhe força a trabalhar duas horas a mais, não há a chance do senhor conseguir um novo emprego. Então, esse aviso prévio estaria descaracterizado. Que bom. Doutor Paulo vem aqui e responde na lata aqui para vocês. Aquilo que tem que ser, é o que vai ser. Tá bom? Por isso que ele é o presidente da ABBA. Luiz Carlos nos pergunta aqui o seguinte. Apresentei um atestado do meu dentista e a minha empresa não quer aceitar. Dizem que vão descontar o dia não trabalhado. Ele quer saber, o senhor Luiz Carlos, se isso é correto, doutor Paulo. Senhor Luiz Carlos, isso não é correto. Mostra o desconhecimento da empresa em relação a atestados médicos. O atestado médico, mandado por um médico ou feito por um dentista, tem o mesmo valor. O dentista é um profissional que ele tem habilitação para fornecer aos seus pacientes um atestado, desde que esse paciente tenha um problema dentário que o impossibilite trabalhar. Então, o senhor vai ter o dia abonado pela empresa sem prejuízo do seu salário. O João aqui de Porto Alegre, o João, já vou explicar que não sou eu, é o João de Porto Alegre que quer fazer uma pergunta para o doutor Paulo. Trabalhei durante dois anos para uma panificadora. Hoje meu chefe chamou os funcionários e comunicou que a empresa vai fechar e que ele não pagará sequer o nosso aviso prévio. Ele quer saber, o João, se ele pode fazer isso, doutor Paulo. E é, seu João, com certeza a empresa não pode fazer isso. O encerramento da atividade da empresa, ela não cessa a obrigação de pagar os direitos trabalhistas dos seus trabalhadores. Inclusive, eles têm que indenizar os seus trabalhadores como uma dispensa imotivada, que é aquela sem justa causa. Então, a empresa, ela tem que lhe pagar todos os seus direitos. Aviso prévio referente ao tempo de empresa, que são 30 dias e mais 3 dias para cada ano trabalhado. O senhor vai receber os dias trabalhados no mês, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais ou vencidas acrescidas de um terço. Vai ser liberado a guia do FGTS com mais a multa dos 40%. Se a empresa se negar a fazer isso, procure um advogado trabalhista que entrarás com uma ação buscando os seus direitos. Doutor Paulo Dias, que está respondendo aqui sobre direito ao trabalho, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias. E eu gostaria de saber que, gostaria de informar a vocês, vocês já sabem, claro, mas que o doutor Paulo Dias é presidente também da ABBA aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem com a ABBA, doutor Paulo? Tudo bem, Machado. A Associação Brasileira de Advogados, referente à Comissão de Direito do Trabalho da ABBA do Rio Grande do Sul, nós temos feito, ultimamente, reuniões com o presidente da ABBA, o presidente Leonardo Lamacchia, que tem tido uma liderança muito grande em relação à advocacia trabalhista. Nós temos feito reuniões com as associações de advocacias trabalhistas. Nós temos o caso da Ajetra, Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, a Satergues, nós temos todas as associações, temos nos reunidos para podermos reivindicar melhorias no trabalho junto ao TRT do Rio Grande do Sul. Então, esse feito, ele tem acontecido de forma regular, temos mandado ofícios ao TRT, ao próprio Fórum Trabalhista de Porto Alegre, com resultados muito bons, e rendemos as nossas homenagens ao presidente Lamacchia da OAB. Doutor Paulo, eu tenho aqui a pergunta do Davi. O Davi diz o seguinte, meu patrão disse que agora, com a nova lei, eu vou tirar férias em três períodos, mas eu não quero. Isso está certo? Pergunta o Davi. Sr. Davi, com certeza não. As férias são de 30 dias. Ponto. O artigo 134 da CLT, no parágrafo 1º, ele permite que essas férias de 30 dias possam ser fracionadas em até três períodos, desde que haja concordância do empregado. O senhor tem que concordar. Então, caso o senhor não queira, as férias vão ocorrer de forma única, em 30 dias. O problema todo, no Machado, é que, infelizmente, a empresa também pode desligar. Se for caracterizado que esse desligamento é por conta disso, é uma dispensa discriminatória, mas é um direito seu. As férias, elas podem ser parceladas em até três períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias, e os dois restantes não podem ser inferiores a cinco dias. Lembrando que essas férias não podem começar antes de dois dias do descanso semanal remunerado, porque, senão, o descanso do final de semana, ele acaba comendo um período das férias. Então, ele tem que ser dois dias antes, e não pode acontecer em feriados, férias, para que o trabalhador não seja prejudicado. A dona Márcia, ela mora aqui em Porto Alegre. Trabalho numa empresa há quatro anos, e gostaria de saber se posso pedir demissão consensual, e se a empresa é obrigada a aceitar. Eles não demitem ninguém, a não ser que o funcionário entre na Justiça Trabalhista. E ela quer saber, a dona Márcia, doutor Paulo, o que ela pode fazer. Dona Márcia, a senhora pode pedir, sim, a rescisão contratual por mútuo acordo, mas a empresa não é obrigada a aceitar. Isso vale para os dois lados. A empresa pode propor para o trabalhador, e o trabalhador pode propor para a empresa. Só que tem que haver concordância do trabalhador e da empresa. Então, a empresa não é obrigada. Isso regulamenta o artigo 484-A da CLT. Nessa modalidade, as verbas, elas são diferentes de uma dispensa sem justa causa. A empresa vai pagar metade do seu aviso prévio, vai pagar a sua rescisão, 20% da multa do FGTS ao invés de 40%, a senhora vai poder movimentar o fundo de garantia, porém, apenas 80% do que está lá, e a senhora não fará jus ao seguro-desemprego. As verbas rescisórias restantes, décimo terceiro do salário proporcional, férias vencidas com o terço, correm normalmente, e os dias trabalhados. Então, é uma modalidade intermediária entre o pedido de demissão e a dispensa sem justa causa. Mas tem que haver concordância, principalmente por escrito, de ambos os lados. A dona Vilma, ela mora na cidade de Canoas. Trabalho como auxiliar de limpeza em uma empresa, limpando tudo, inclusive os 12 banheiros que a empresa possui. Não recebo insalubridade. Minha chefe me disse que, pelo fato de eu receber luvas, não tenho esse direito. As luvas que a empresa dá já se rasgaram, e se rasgam a toda hora, e nem sempre tenho luvas para usar. Ela quer saber, a dona Vilma de Canoas, doutor Paulo, se isso está correto. Dona Vilma, não está correto. O que é insalubridade? É a exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos ou biológicos, que possam trazer prejuízo à saúde. Limpeza de banheiro, normalmente se utiliza produtos químicos, e se lida com muito material biológico, que são fezes, urina, e outras coisas que acontecem nos banheiros. É verdade. A senhora relatou que a sua empresa tem 12 banheiros. Ora, 12 banheiros significa que é uma empresa que há grande circulação de pessoas nos banheiros. Então, a limpeza desses banheiros, com tanto fluxo de pessoas, ele faz jus à insalubridade em grau máximo. A insalubridade é medida por diferentes graus de exposição à saúde do trabalhador. Grau mínimo, 10%, grau médio, 20%, e grau máximo, 40%, equivalente a um salário mínimo. Então, 40% de um salário mínimo. Para isso, no futuro, a senhora pode ingressar com uma ação trabalhista, buscando a questão da insalubridade. O juiz, ele vai nomear um perito técnico, que vai fazer uma análise técnica, ele vai vistoriar essa empresa, vai ver a quantidade de banheiros que tem, vai lhe perguntar se a questão das luvas, a empresa tem que oferecer luvas em boas condições, e simplesmente o oferecimento de luvas, ela não tira o risco, porque o trabalhador está respirando aquele ar do banheiro que tem produtos infectos contagiosos. Então, a empresa está errada, e se a empresa insistir com isso no futuro, a senhora pode buscar os seus direitos. Agora, uma empresa com 12 banheiros, é uma empresa considerável. Isso acontece, Marcelo? Isso acontece. Acontece, né? Existem muitos hospitais que não pagam insalubridade, e a pessoa respira o ar com uma quantidade de micróbios incrível que circulam no ar do banheiro, do hospital. Principalmente no hospital, né? É, barbaridade. Tem a pergunta aqui de um anônimo, sou empresário, o que fazer? Essa aqui é uma pergunta, é bem, não é muito recorrente aqui no programa. Esse anônimo quer saber o que fazer em caso de morte de um empregado seu. É uma situação como essa, é uma situação difícil, ela é difícil para todo mundo, ela é difícil para a empresa, é difícil para a família daquele trabalhador que faleceu. Essa dispensa, ela equivale a uma dispensa como se fosse um pedido de demissão do trabalhador. Tá, como é que é feito o pagamento? Então, uma vez que a família traga certidão de óbito do trabalhador, a empresa, ela vai orientar que a família procure o INSS para que busque uma certidão de dependentes do INSS, antes de fazer o pagamento do salário. Por isso que é importante que essa informação, ela passe rápido e que a família se agilize. Por que essa certidão de dependentes do INSS? Para que daqui a pouco não apareçam outros herdeiros, ó, eu também sou filho, eu também sou outra companheira, então é importante que haja essa certidão para que as verbas trabalhistas possam ser pagas aos dependentes de forma correta. Quem paga mal, paga duas vezes. Então, por isso que você tem que cuidar desse aspecto. Bom, o trabalhador, a família não vai receber seguro-desemprego, porque o trabalhador faleceu, vai poder sacar o FGTS, normal, saldo dos dias trabalhados do mês, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais e vencidas acrescidas de um terço. Então, é importante que a família agilize. Tá, e se a família não fizer isso, o senhor pode entrar com uma ação de consignação em pagamento e depositar em juízo esse valor para que, eventualmente, não seja alegado que a empresa atrasou no pagamento da rescisão. Quer dizer, é mais ou menos como uma ação trabalhista, essa que o... A consignação? Sim, é uma ação trabalhista em que a empresa deposita em juízo e vai informar para o juiz. Faleceu o empregado X na data tal, como ainda não tenho a certidão de dependência do INSS, estamos depositando em juízo, na justiça, o pagamento, mostrando que a empresa tem boa fé e quer quitar com as rescisórias. Aí a empresa depois, os familiares, apresentando o atestado do INSS, resolve tranquilamente e recebe os valores. Isso aí com a liberação do fundo de garantia, com tudo que tem direito... Com a liberação do fundo de garantia, sim. Com a guia do fundo de garantia. E aí os familiares buscam os valores junto à Caixa Econômica Federal. A pergunta agora é do Caetano. O empregado com deficiência em remuneração... Tem remuneração diferenciada? O empregado com deficiência tem direito ao vale-transporte? Pergunta o Caetano. Certo, o seu Caetano. Primeiro, a remuneração de um trabalhador que seja portador de deficiência, ela não pode ser diferente de um trabalhador que não tenha deficiência. Homens e mulheres devem ganhar os mesmos valores, não pode ter negros e brancos terem salário diferente, ou pardos, e mesma coisa o deficiente. Em relação ao vale-transporte, caso o senhor não tenha acessibilidade, que, isento do transporte público, a empresa tem que fornecer, sim, o vale-transporte. Ah, tem que fornecer? Sim. Se não tiver direito ao passe livre, que é acessibilidade por conta da deficiência, a empresa deve dar o vale-transporte igual a qualquer trabalhador. Desculpe, Maria Lúcia, eu não entendi. Acessibilidade na empresa, é isso que você quer saber? Acessibilidade em relação a não pagar passagem por conta da deficiência. Ah, tá. Isso aí, então, fica, resolve todos os problemas dele, é como se fosse uma ação trabalhista mesmo. Não, não. Existem alguns deficientes que não pagam por função da sua deficiência, é que nem o idoso, ele não paga em função da idade. Se a pessoa não tem esse benefício de não pagar passagem por conta da deficiência, a empresa tem que fornecer o vale-transporte. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do trabalho. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Paulo Dias, que respondeu às perguntas de vocês, tá bem? Lembrando que amanhã eu estarei de volta, vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho